Bom dia a todos, neste domingo maravilhoso, que a luz do Criador se aconchegue no nosso coração. Reflexão do dia, a cooperação. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da nossa vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Vamos ajudar sem interferir. Não vamos impor o nosso ponto de vista quando ajudamos alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, vamos cooperar com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Cada um dentro da sua evolução. Cada um está no seu momento de aprendizado aqui na Terra. Não somos iguais, nem pensamentos, nem sentimentos. Então, não podemos exigir da outra pessoa que pense como nós. Vamos, então, exercitar a cooperação, dando ao outro o direito de ser quem ele é. Bom dia a todos! Bom dia a todos!